Olá, queridos! Tudo bem? E aí, como é que estamos com os nossos estudos para a prova do Enem? Espero que esteja todo mundo bem, bem aplicado. Vamos hoje à nossa questão. Você já sabe que nós estamos resolvendo as questões do Enem 2019, prova branca, prova de linguagens. Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui fazendo comentários bem simples, bem básicos, sobre as questões da prova de linguagens. Vamos ver a questão de hoje, então? Hoje será a questão 28. Questão 28 do Caderno Branco. E você pode acompanhar a questão aqui ao lado. Nós temos dois textos. Então, observando o primeiro, nós encontramos o título A Promessa da Felicidade, e lá embaixo a referência Ju Loiola. São alguns quadrinhos, o texto é um texto não verbal. No primeiro quadrinho, nós vemos uma menina com a cabeça abaixada e usando um chapéu. Na sequência, vimos que um menino se aproxima e a menina se prepara para a chegada desse menino. Na sequência, o destaque da imagem é para um buquê, para flores, que o menino vai entregar à menina, vai presenteá-la. E nos dois últimos quadrinhos, nós vemos a menina bem satisfeita, mas de maneira bastante recatada, um pouco envergonhada, mas sorrindo, porque gostou do presente. E vemos o menino, ainda com o movimento de entregar o buquê, também bastante sem graça, vamos dizer assim. E o título é A Promessa da Felicidade. Agora vamos ao texto 2. O texto 2, ao contrário do primeiro, é um texto verbal. O título é o seguinte. Quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic Con Experience CCXP deste ano é a maior da história do evento DIC. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no ArtisXL. E a diversidade vai além do estilo das histórias em quadrinho. Em uma das mesas, na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva, Ju Loiola, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. Acabamos de ver que o texto era não verbal, né gente? A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. Vocês podem ver as referências aqui. Então, no primeiro texto, nós temos uma história em quadrinho desprovida de texto verbal, né? Só o texto não verbal, só a imagem. E a compreendemos perfeitamente. E depois temos o texto 2. O texto 2 faz um comentário sobre a obra dessa artista, né? Jú Loiola, que é uma artista, uma quadrinista surda que constrói a sua produção literária de quadrinhos com narrativas que não apresentam palavras, só imagens. Vamos ver o que o comando da questão quer de nós, né? Vamos conhecer o enunciado. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora divulgada no texto 2. Independentemente de seus objetivos, Então, olha que palavrinha importante aí no comando da questão. Ambos. Então, eu preciso ler o texto 1, ler o texto 2, perceber o que há de comum entre eles, né? Apesar das diferenças. E agora eu estou procurando o que acontece em ambos. Então, tem que ser nos dois. Ambos os textos, letra A, incentivam a produção de roteiros compostos por imagens. Existe isso, gente? Um incentivo? O leitor recebe aqui esse incentivo para produzir roteiros compostos por imagens? Não, nós não encontramos esse incentivo, né, gente? Nós encontramos, sim, textos que são compostos por imagens, mas não podemos concordar com a letra A. Letra B. Colaboram para a valorização de enredos românticos. E aí? Valorização de enredos românticos. Até podemos pensar que o texto 1 mostra uma cena romântica para nós. Mas o texto 2 colabora para a valorização de enredos românticos? Não, gente. Porque o texto 2 é um texto informativo, né? Que está relatando para nós informações sobre essa exposição. Então, não pode ser a letra B. Letra C. Revelam o sucesso de um evento de cartunistas. Podemos até encontrar informações sobre o evento no texto 2, mas nada disso no texto 1. Então, não pode ser a letra C. Letra D. Contribuem com o processo de acessibilidade. Tá aí, encontramos a resposta. Contribuem com o processo de acessibilidade. No texto 2, nós temos uma informação lá no segundo parágrafo que diz assim. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos. E pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. Então, olha a acessibilidade aí. Tanto crianças quanto adultos podem ler essa historinha, esse quadrinho. E mesmo que a pessoa seja de outra nacionalidade, que fale outro idioma, né? Que tenha conhecimento sobre outra língua, ela vai compreender. E no texto 1, nós temos o exemplo desse texto. Esse texto 1, como ele é formado apenas por imagens, ele pode ser lido por crianças e adultos e pode ser lido por pessoas que falam qualquer idioma. Por quê? Não existe aqui o texto verbal. Resposta letra D. Mas vamos ver a última alternativa. Questionam o padrão tradicional das histórias em quadrinhos. Não existe questionamento nenhum, né gente? Então, não pode ser a letra E. Então, prova branca, ENEM 2019, questão 28, com o enunciado, que termina assim. Independentemente de seus objetivos, ambos os textos, a resposta é letra D. Contribuem com o processo de acessibilidade. Gostou? Espero que sim. Então, um beijo e até a próxima questão.